Bora adivinhar mais uma vez. Eu não vi esse vídeo, tá, gente? Tem gente que fala que eu já vi, mas não vi. É laranja. Quero ver. Vai laranja, minha filha. Mostra logo. Azul. É pink, pink, pink. Pink, pink, pink. Vai, vou acertar. Acertei. Uh! Eu quase caí, ó. A luz aqui. Yellow. Yellow, amarelo. Uh! Acerto. Esses bonecos, mas gente, pra treinamento que solta até sanguinho. Já pensou? Aí deve ser muito estranho, muito agoniante. Eu não me imagino matando alguém, não. Como são feitas aquelas chinelinhas de borracha que a gente compra por 10 conto, gente? Por 10 reais, é isso mesmo. A chinelinha é prensada, ele tem que tirar as barbinhas dela e fica top. Como são feitas as casquinhas do sorvete, gente? Quem não ama sorvetinho com a casquinha? Ai, eu, gente. Tem gente que não gosta. Vocês acreditam, a pessoa chupa sorvete, mas depois a casquinha ela joga fora. Mas também tem pessoa que deixa derreter demais o sorvete, aí o sorvete fica todo... A casquinha fica toda murcha, né? Depois, logicamente, nem eu vou querer começar a casquinha sai fora. Agora, se a sua casquinha estiver inteirinha, a gente pode conversar, a gente pode dividir. Gente, agora o que aconteceu ali, botou pra esquentar o negócio ali, tá tirando as rebarbas da casquinha. Tô rindo que em fábrica tem que ser com todo cuidado, que tem que fazer a casquinha ali, minha gente. Desencaixa numa... Ai, que linda essa casquinha, gente. Será que é gostoso comer assim, quentinha, na hora, gente? Deve ser quente, tipo, um pãozinho quente. Será? Gostinho de pão quente? Ai, eu queria provar uma casquinha quente. Jogar o sorvete, derreter e amostrar a casquinha. Não ia...